E aí Começamos senhoras e senhores Mari, venha, venha Traga aqui, venha Mari, venha Entra, já aproveitamos e dá um parabéns É aniversário da Mari? Parabéns pra você Essa é a Mari Becker Que me ofendeu mil vezes na hora que eu falei do aniversário dela Mostra Mari Felicidades, 42 anos, 12 de faculdade, um dia você se informa. Obrigada, tia gaúcha. A Mari é a nossa Catarina Zeta-Johnny. Mais jovem, porém. A única coisa que ela tem da Catarina Zeta-Johnny é o zóio japonês. Ela trouxe aqui o meu ponto que eu esqueci lá no camarim. A Catarina só tem a Zeta. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. O que é isso? Está parecendo aquela feiticeira lá do Castelo Rá-Tim-Bum, a Morgana? Eu sou uma libélula astral. Um gnominho? Gnomo. Parece um troll. Ela é o filme dos trolls, parece. Ia, né? Falou, espigão mesmo. Falou lindo. Gato. É o Sonic, Judinho. É, olha lá, a Morgana chegou. Castelo Rá-Tim-Bum. Bum, bum, bum. Atenção é bomba. Vamos parar de Castelo Rá-Tim-Bum que o bicho está pegando. E atenção, molecada, que quer ganhar a Kenga de presente. É só em R$ 1,99. Bomba, bomba, bomba. Irmãs de jogador famo... Ah, agora a bomba veio. Agora que já acabou a notícia, apareceu a bomba. Irmãs de jogador... Está pegando o jogo, bicho! Cor, bicho! Olha esta fera. Irmã de jogador famoso... Irmãs, na verdade. Irmãs, é. Estão recebendo o auxílio emergencial do governo. Não! Mas é um camarada que tem muito dinheiro. Gente, deixa eu contar pra vocês. Ele é muito famoso. Muito rico. E ele é muito rico. Muito rico. Matou a Kena. E um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Do meu irmão. Quem são elas? Givanilda e Gilvânia Vieira de Souza. Também com esse nome. Vocês sabem de quem elas são? O nome deve chamar Gil. É, Gilvanilda. Não, é Gilvanilda. Gente, elas são irmãs, sabe de quem? De quem? Do atacante Hulk Paraíba. Ah, está de sacanagem. Aquele que tem 600 milhões? Gente do céu, ele mesmo. Segundo o Portal da Transparência, elas são empresárias lá em Campina Grande, lá na Paraíba. E estão na lista, sim, de beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. A Givanilda foi beneficiada com 1.200 reais. Recebeu dois parcelos. Valor destinado às mães e chefes de família, tá? E a Gilvânia recebeu 600 reais. O que vocês acham dessa história? Sacanagem. Antes de você comentar, Riva, lembrando que o salário do Hulk, de acordo, tá, gente? Pode passar aí, Raul. O salário do Hulk, gente, de acordo com a France Football, é de aproximadamente 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Agora sim, a gente já comentou aqui. Irmão rico não quer dizer que a irmã é rica, mas você acha que elas têm necessidade? Ah, elas que tocam os empreendimentos dele, não, né? Acho que não tinha necessidade, né, gente? Não conheço a fundo a vida da Gi e a Gi? A Gi, Gi? A Gi, a Gi. A Gi, a Gi, né? Gente, esse auxílio é pra quem precisa. Fala, gente. Porque eu sou advogado diabo, será que elas não caíram num golpe também, igual muita gente, hein? Ah, pode ser. Pode também, né? Pode ser que alguém colocou o CPF delas lá, que nem o filho do Bonner, outras pessoas que apareceram. É, mas segundo a Fábio Oliveira, a notícia já tá dada assim. Foi a Rita Cadillac. É, a Rita Cadillac e aquele outro lá, irmão do cunhado do DJ. Do Alok. Do Alok. Ah, sim, do Alok. Tá. Ele falou, ele é rico, não é não? Mas o Alok daí já não quis, porque ele falou que vai ajudar. Vai ajudar o cunhado. Ah. Né, gente? O irmão ganha 9 milhões e vão pedir auxílio emergencial? O Alok e Paraíba tem negócios em Campina Grande e a família que toca. É. Tem mercado, né? Eu acredito que elas precisassem. Até desfez uma sociedade esses tempos, né? Ele tem mercados lá, o mercado. Pois é, gente. O auxílio é pra quem precisa. É pra quem necessita. Quem necessita. Por favor, né, gente? Olha, se receberam, por favor, devolvam. É, que feio. Que feio isso aí. Achei feio. Olha, eu vou te contar. Eu fico revoltada na minha cabeça. Eu fico revoltada com isso. Fica brava, Gigi. Fica brava, Gigi. Pobo filada. Pobo filada. Não é, gente? Se realmente isso aconteceu... Calma, Gigi. Deixa eu sair. Peia. Pra não falar outra coisa. Hoje eu tô revoltada, sabe? Caramba, gente. Feio, feio. Peruca subiu. Meu Deus. Você viu quanto tá acontecendo uma peruca? Agora foi aquele detalhe que você falou, né, Riva. Às vezes o irmão é milionário e a irmã não é, mas nesse caso... Ah, mas pode ajudar, né? Mas aí pode ajudar. Pode ajudar aí, né, gente? Nove milhões por mês. A gente tem que lembrar que esse dinheiro é dinheiro público, dinheiro público é das pessoas e é para ajudar quem tem necessidade. Num momento desse agora, não. Não, né? Faz favor. O nosso amigo feirante que não tá lá com a feira. O nosso amigo autônomo. A nossa amiga que trabalha com Uber. A nossa amiga que tá dentro de casa. Os pagacinhos. Dos filhos, as pessoas que trabalham com a arte, que foi fechado tudo. Não é para ir pegando assim. Ah, é dinheiro nosso, eu tenho direito? Não, tem direito que não tem direito. É lógico, né, gente? Depois quebra o país, não sabe por quê, né? Ô, família que gosta de uma polêmica, né? Você é muito linda. Você é muito linda. Não se tratando de namoro, deu, 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 deu. Ai, meu Deus, quanto chamego. Quanto chamego. Não faz comida também, gente? Dá um beijinho aqui. Sai fora, vou dar uma beijinha. Ela é muito malgrada. Ludmila e Bruna. Sim. Testam positivo para os anticorpos do coronavírus. Foi exatamente isso. A Bruna Gonçalves contou nas redes sociais que testou positivo para os anticorpos do novo coronavírus. Ela disse assim, ó. Eu fui fazer o teste do corona e deu o que eu já tive. Chocada. E aí, a Ludmila completou. Eu também. É que essa história é a seguinte, gente. A Bruna revelou que tinha suspeita já de ter contraído a doença, porque ela sentiu os sintomas bem lá no início, antes mesmo de começar a pandemia. Aí ela sentou, mas não tinha feito o teste. E agora fez e apareceu. E a Ludmila, inclusive, confirmou fazendo uma outra postagem aí no Instagram. Vamos ver. Cadê? Pode colocar lá pra gente o post da Ludmila. É o IgG e o IgM. Ó lá, ó lá. Você consegue ler, Riva? Abre lá pra gente. Aqui atrás, o Tonela, faz favor. Gente, estamos indo de nervoso aqui, porque quando vimos o resultado do exame, levamos um susto, não podíamos imaginar. Estamos bem, não tivemos sintomas e nossa taxa está negativada. Tivemos a Covid há tempos, mas só descobrimos fazendo o exame hoje, antes de começar a gravar o meu novo clipe. Sim, durmam com essa. Segurança, assegurando que a equipe estaria em segurança e seguindo os protocolos. É, aquele exame de sangue sorológico mostra isso, né? É. Se você está naquela fase de transmissão do vírus de 3 a 10 dias, se eu não me engano é o IgG ou o IgM, uma coisa assim, e o outro se você já teve há mais de 4 semanas, quando você passou pelos sintomas e nem percebeu e não transmite mais. Esse exame hoje é feito, inclusive, pelos planos de saúde. Eles são obrigados a fazer. Sim, isso mesmo, gente. Mesmo que você faça o exame e dê negativo, é importante continuar se cuidando. Sempre. Porque a gente não sabe em que momento esse vírus pode passar perto da gente, né? Eu fiz o meu. Então tem que tomar cuidado. Se fez, né, Judite? Deu negativo. Não, positivo. Positivo? Eu sou uma cobra. Sabe, Judite? É, a gente tem que lembrar sempre, não tem cura ainda, não tem uma vacina, não se sabe por quanto tempo a gente fica imune depois que contrai o coronavírus, não se sabe. Não se sabe. Há especialistas que falam que é 3 meses, há especialistas que falam que é pra vida inteira, ninguém tem certeza, por isso a necessidade da vacina e outra coisa. A gente continua, se eu pegar aqui numa superfície que tem o vírus, eu continuo levando o vírus na minha mão, igual. Não transmito o vírus que está em mim, mas eu posso ser um transportador, um vetor do vírus. Por isso... Você acabou de entrevistar o secretário, né? O que ele falou e deixou bem claro. Higiene, gente. Vamos lá. Higiene e isolamento. Tá frio, mas não vamos deixar de lavar a mão, gente? Vai em qualquer lugar, lava a mão. Álcool gel, né? Máscara, uso de máscara sempre, distanciamento e assim a gente vai levando, né? Até esse vírus embora daqui, que tá difícil, né? As coisas somem nesse frio, mas a mão a gente tem que continuar lavar. Tem que lavar a mão, gente, porque às vezes a pessoa tá com preguiça de lavar a mão no inverno. Não pode. Respira fundo, põe a mão na água. Coitado do Naka, né? Então, gente, hoje... Deixa eu contar uma experiência pra vocês. A luz em casa acabou ontem, quatro horas da tarde. Não voltou ainda. Nossa, na minha casa também. Ainda não? Não, não. E aí... Desde ontem? É. E aí o chuveiro que é ligado lá naquele tal daquele aquecedor é o que vem água da rua. Adivinha como é que tá lá em casa? Fria. Sem água da rua. Você tomou banho checo? Tomei banho gelado hoje. Quase morri. Por que que não tomou banho checo? Olhei no celular oito graus. Você tomou banho gelado? Quase morri. Mentira! Você tomou banho gelado? Verdade. Tomei banho. Mas aquele banho que você faz assim, ó. Fala pra câmera da verdade. Tomou banho hoje? Eu, hoje, oito graus, eu tomei banho gelado. Caraca. Quase morri. Mas aquele banho assim, lava a cabeça e lava a cara. Lava os ombros, lava as mãos. Banho checo? Não, você vai lavando as partes do corpo. Tomou banho checo. Nossa, Silvia. Vem dar pra casa, Silvia. Olha, só de lembrar me dá tremedinha. Silvia. Gente. Liga pra Cláudia Silvana do Procon. Do Procon? Cláudia, do Procon. Isso mentira. É que eu tô sem meu celular, que tá lá com as crianças fazendo aula. Vocês querem que eu ligue pra Fafá aqui? Fafá, quer Fafá? Minha funcionária, ela falou, eu não acredito que você tomou banho gelado. Eu falei, tomei. Porque minhas almas. Gente, tá aí uma minha coragem. Eu duvido. Aliás, acho que o Curitiba inteiro ficou sem luz ontem, né, gente? A minha luz, acho que eu tomou na primeira noite. A Fafá viu você tomar banho? Não, ela viu que eu levei a toalha molhada pra secar. Ah, mas não tinha testemunha, eu não acredito. Caramba. Eu vou ter que tá lá amanhã pra ver isso. Foi banho de água mesmo que passou o lencinho amedecido? Não, água mesmo. Gente. Na hora de lavar a cabeça, se fiz que nem a gente faz em bica d'água. Mas, gente, eu não sei vocês, mas eu tô achando hoje o dia mais frio do ano. Eu tô congelando. Fala, meu amor. Até porque pra passar lenço amedecido nesse homem, precisa de um caminhão. Precisa de um rolo, daquele de uma bobina. Mas por que que não esquentou no fogão? Ah, não. Aí também é demais. Não, aí não. Canequinha? Um fica lá em cima, outro fica lá embaixo. Deu milídeo. Nada é gostoso. Eu ia na canequinha. Esquete de cima, esfria embaixo. Esquete de cima, esquete de cima. A sorte dos homens é que eles não têm cabelo comprido. Porque se tivessem cabelo comprido... Não tomava banho. Hoje viria derraba de cavalo, né? Você sabe o do homem... Que é a técnica, né, gente? Você sabe onde a mulher tem o cabelo mais enrolado? Aonde, gente? Na África. Ai, porra, maliciosa. Olha, vamos então... O negócio é o seguinte. O que vem pela frente, Nakamura? Vai, conta. Ah! Pra mim, a saudade dessa é do ex, não é do namorado. Eu também acho. A Cecília vai falar de saúde pra você agora. Com aquele que é o principal produto, ômega 3. Vai, Cissa. E no verão, no inverno, o Vanderlei tá aqui com a gente, né? É verdade. Principalmente no inverno, né, Vanderlei? Principalmente, né? Mas o filho ainda dá na Tuclin. Mas é o seguinte, gente. Agora no inverno, como a gente tá falando, aumentam, né, gente? Nós vamos falar hoje do ômega 3. O inverno traz as doenças mais perto da gente, não é verdade, Vanderlei? E aumentam os riscos de infarto, né? Aumentam os riscos de infarto. Por isso que o ômega 3 ajuda a prevenir o infarto. Ajuda. Nesse momento, tem muita gente mais ansiosa. Isso. Mais estressada. Porque fecha, abre, fecha, abre, não sei o quê. Fica em casa, sai e tá. Complica. O nível de estresse fica muito elevado. E aí, o coração não aguenta. O inverno já é mais propício pra infarto. Por quê? Frio, a gente fica mais encolhido. Parece que o sangue fica mais grosso, mais difícil circular. Acho que é por causa disso. E aí, onde acontece. Agora, a prevenção, é claro que há. O ômega 3 já é comprovado. Se você falar com seu médico, com nutricionista, nutrólogo, eles vão falar da importância do ômega 3 e o nosso corpo não produz. Essa é que é a dificuldade. Então, por isso que a Natuclin tem o ômega 3, através de cápsulas gelatinosas. É um ômega ultra-filtrado, é livre de metais pesados. É um ômega premium. E o preço, minha gente, hoje tem promoção especial. Opa, capricha, Vanderlei. Kit econômico, são quatro potes do ômega. O preço tá até pra quem quer revender. Mas é o seguinte, eu quero um kit só. Kit econômico, você vai pagar em quatro parcelinhas. Apenas um, dois, três, quatro parcelinhas. Você leva o tratamento completo do ômega. Se ligar agora, já recebe amanhã com total segurança. E o telefone tá aqui, ó. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Vamos repetir esse telefone pro pessoal votar. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Pra você ligar agora e adquirir o ômega 3 mais concentrado do Brasil. É o ômega 3, Natuclin. É sensacional. É Natuclin, Rivarola, gente. Obrigada, Vanderlei. Natuclin. É bom pra você. É bom pra você. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Você viu, pessoa? De 2, 1, 16, 15. Ela admitiu que não toma banho no frio. Como assim? Não lava o cabelo. Quando ela vê a de rabo de cabelo, é que ela não tomou banho. Já se ligamos. Você sabe que esse dia eu cheguei no camarim e tava cheio de reto morto? Que mentira. Outro dia tinha umas drosófilas. Eu tomo 2 banhos por dia. Mas drosófilas? Drosófilas, aqueles mosquitos que ficam na podridão voando em volta. Reparem vocês, eu tomo 2 banhos por dia no verão e no inverno. E no verão e no inverno. Tá? Um no verão e no inverno. E se acontecesse na minha casa, o que aconteceu na casa do Riva, eu ia esquentar a canequinha no fogão. Banho tchaco? Ia tomar banho de caneca. Já tomou banho de caneca? E não ia lavar o cabelo, eu ia prender. Porque lavar o cabelo nesse gelo não dá. Ei, Lollipop, já tomou banho de caneca? Já. Ah, duvido. Sabe que já aconteceu? Ah, duvido. Não sabe o que é pobreza, essa aí nunca tomou. Ah, DC que nunca tomou banho frio na vida. Corações na tela. Vamos lá. Pisques, pisques. Olha os corações. Morde um, Judy. Pega, quer ver? Pega, Judy. Come o coraçãozinho. Come, Judy, come. Olha, essa música eu cantava pras minhas filhas quando eu morava longe dela. I just call to say I love you. Falaram disso, você viu o DVD do Steve Wonder? Ele não, mas a gente sim. Eu vi bonito. Essa música eu vou ter que cantar na formatura delas quando elas casarem. Sério. Linda essa música, né? Linda. Na formatura e quando elas casarem. Ô, vocês aí de cima, vocês não perdoam nada, mas vocês são surdos. Vou começar a distribuir tapa na orelha aí em cima. É. Tô aqui no fundão. A gente tá com a Kenga. Mas não era pra tirar as amiguinhas da Judy? Não se meca na vida do jeito. Ela tá disfarçada? Ela é Kenga. A Kenga tá aqui. Kenga não pega nada. Não era pra ser duro lá hoje. Olha, gente. A Luana Piovani, a Lupe. A Lupe. Ela tá com saudades do namorado. Mas qual namorado? Olha só. Vou contar pra vocês. Calma que eu vou contar. Eu também acho. Mas na verdade é o seguinte, gente. É que a seguidora perguntou como ela lida com a saudade do namorado Ofec Malca, já que ela mora em Portugal e Ofec mora em Israel. E aí a Luana respondeu bem assim, ó. Amada, já não penso, não acesso. Quando penso, sofro. Escolhi não pensar mais. Pedácios ao redor, mas cuidar de mim acima de tudo. Olha o que ela disse, gente. Estou medicada, não posso nada que não me ajude, que me angustie. Então, ela confessou, sim, que está sofrendo. Oh! E a pergunta foi referente ao Ofec Malca. Uma música pra homenagear esse momento, por favor, Gina. Uma música bem tocada, bem executada na flauta, ó. Sim, Mariva, olha só. Ela falou do Ofec. Vamos lá, vamos lá. Mas essa dúvida que você levantou foi a minha dúvida também. Se ela está medicada, se ela está angustiada, não seria também por causa do Pedro Scooby? Eu fiquei com a mesma dúvida que você. Eu acho que no coração dela habita o Pedro Scooby ainda. Eu também acho. Vocês não acham em casa? Vocês de casa. Você que está na frente, na TV agora, nos bizoiando aqui. É, você que está aí. O que você acha? Eu acho que ainda bate nesse coração. Ai, Scooby, meu filho, está você. Porque, gente, é visível. Meu Deus, que coisa linda. Faz de novo. O salsicha. É visível quando Scooby. Ai, Scooby, meu filho, está você. Eu estou aqui, gente. E, Iba, Iba, naqueles momentos que o Scooby vai na casa dela e que reúne a família toda, gente, ela fica muito alegre. Os olhinhos brilham. As borboletas matem. Essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que a Luna, ela gosta do Scooby. Se fosse do vizinho do Scooby, você era a Belton ou era aquela outra lá? A Belton, eu não lembro a outra. A Daphne ou a Belton. Sei lá. Você era aquela de óculos, aquela ceguita. Eu não uso óculos, gente. Por isso. Eu deveria. Por isso. Eu deveria porque não enxergo, mas eu não uso. Isso, exatamente. Eu estou lutando. Eu estou lutando. Então, gente, é sério essa pergunta. Eu ainda acho que nesse coração o Pedro Scooby ocupa 79%. Ah, eu tenho a mesma sensação. Os outros 21 dos defectos malcas. Defectos malca. Eu tenho a mesma sensação, gente. Porque ela está namorando, não terminaram o namoro. O cara é a cara do outro. A distância agora. Mas eu acho que lá no fundo, no fundo, no fundo do coração da Luana. Te amo, te amo, te amo, te amo. O tuve não vão cantar. Está escrito nas estrelas. E ela confessou que está angustiada. Seguiu isso? Eu não sei viver sem você. Te amo, te amo, te amo, te amo. Agora, como será que está o Scooby? O Scooby agou e andou para ela. Então. Agou e andou. Eu acho que está tudo bem com o Pedro Scooby e com a Cintia Dicker. Certo. Até porque, gente, a Cintia Dicker respondeu um seguidor que perguntou sobre a lua de mel com o Pedro Scooby, né? E a convivência com os filhos do surfista. Vocês querem ver o que ela respondeu? Não, não quero não. Vamos ver. Cintia Dicker agora vai falar. Muito chata essa Cintia Dicker. Não é? É chata. Olha o olho dela azul, gente. E daí? E daí? É, mas bonita. Vamos ver. Olha lá. Eu acho que é muito mais importante você estar feliz, se sentir feliz. E isso, a felicidade é um estado de espírito. Se você está em casa com a pessoa que você ama, se você, por exemplo, se eu estou com ele na pista de skate e a gente está dando risada, se divertindo, esse sentimento de felicidade, para mim isso é lua de mel. Eu acordar com ele todo dia, a gente dá risada em casa, se divertir. E é isso, eu acho que você não precisa viajar para algum lugar, gastar dinheiro para viver a lua de mel. Você tem que viver essa lua de mel diariamente. Coloca isso dentro de você. Acordei, estou em lua de mel com o meu amor e o dia vai ser maravilhoso. A convivência com o Pedro e com as crianças é maravilhosa. Agora voltei a trabalhar. Primeiro trabalho aqui em Portugal, então não poderia ser melhor. Que coisa! Esse Pedro e Scooby deve ser o homem mais fantástico de todos. Porque, meu Deus do céu, as mulheres se arrastam por ele. A única que não se arrastou é a que ele mais amou. A Nita. A Nita, e o que eu acho que até hoje gosta dela? Ele gosta, ela gosta. Eu também acho, ó. Acho isso aí. Acho que assim, ó. Eu acho que Luana gosta de Scooby, que gosta de... A Nita que gosta do Gui, né? Do Gui. Do Gui? Eu acho que a Nita ainda gosta lá do outro. A Nita deu uma guinada na beija-flor lá. Do bicheiro, do bicheiro. Do bicheiro. Ela não gosta dele, não. Eu também não tenho nada que achar, né, gente? Só tô... Até porque não estamos procurando nada. Nós estamos aqui falando mal mesmo. A Nita gosta do Larjan. Nós estamos aqui pra fazer fofoca. Fala mal dos outros. A gente fala mais do que a língua, né, gente? A Nita gosta do Larjan. Da prepina, do cascagem. Larjan, Larjan. Sei lá, gente. Mas vocês viram que coisa linda os olhos da fita, dica, gente? Até o nosso diretor pensou se era fita. Ela é lindíssima. Ela parece Luana quando era mais nova, né? É, ela lembra muito a Luana Piovani. Mas vamos combinar que a Luana é uma mulher maravilhosa. E ele parece o Scooby com o mais velho. É, mas assim, dos três, das três ali, gente, eu acho que é inquestionável que... Tá batendo o sino. Ah, sim, tia dica, ela é a mais bonita, né? A Belos Papa. Depende o gosto, né, gente? Eu acho a Luana mais bonita. Ih, o troço tá pegando o mundo. A Luana dá muita dor de cabeça. Só a Luana. Gente, o sino da igreja tá batendo. Entendi. Corre. Que bom, vamos... Que isso? Porque quando o sino da igreja bater, é o fim do mundo. Ai, para, Judi. Doze batalatas. O mundo vai acabar e eu não peguei aí no Scooby. Você quer pegar o Scooby? Opa! Que mau gosto. Você que pensa. Mas o gosto é dela, por que você tá implicando? Ah, Judi, pode ficar brava agora. Ah, falou aquela que gosta de gordinho gostoso. É. Ué, cada um tem o seu gosto. Então, como você tá querendo ter de mim? Que tipo de ser humano? Você muda de ideia, Judi. Você é bipolar, porque você muda de ideia. Primeiro falou que o Scooby era chato, você não queria saber do Scooby, agora quer saber do Scooby. Ué, eu tenho que usar a calcinha todo dia mesmo, só porque eu não gostei dela. Eu posso trocar, se eu quiser. É. Meu Deus, Judi. Tá pensando o que, não? Ai, credo! Você só quer vida assim, gulinha? Quieta você. Quieta você, porque você tem que me obedecer. Junto aqui. Só porque estou recebendo... Ah, não! Atenção. Ah, não. De novo não. Vai começar aquela hora. De novo não, gente. A hora em que a giripoca pia nesse programa. De novo não, eu não mereço. Chegou ele, Dalborga. Ai, meu Deus do céu. Quem que aguenta? Muito boa tarde, meu Brasil. Boa tarde, Paraná. Descortina-se nesse momento as imagens da RIG TV para o mundo. E eu não entendo... Eu estava agora numa reunião particular com o Nelson Gomeu, eu não entendo como é que o Nelson, quando ele teve a ideia de colocar essa pessoa na televisão. Só atrapalha. Ela devia fazer Hollywood, é muito linda. Graça. Devia ser uma estrela de Hollywood. Nossa, obrigada. Eu tinha um filme perfeito para ela. Qual? Lassie. Lassie é um filme bom. Para, Judite. Para, Judite. Deu? Isso aqui não é 190, gente. Isso aqui é Hora da Venenosa. Vai pra cá, Judite. Olha, daqui a pouco nós vamos continuar com a nossa Hora da Venenosa, trazendo informação pra você na camura que vem, na camura que vem, na camura. Ah. É? Ah, plástica. Foi plástica. Eu acho que foi também. Eu também acho. Eu acho que foi. Quem acha que foi plástica, levanta a mão, levanta a mão, Judite. O rabo, no caso. Ah, não tenho. Bate o rabo. Não pode levantar o rabo no Covid? Por quê? Não fonde? Não pode. Depois eu te conto por quê. Não, 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 não. Pronto. Bate o rabo aí, Judite. A Cecília agora vai falar de saúde, que começa sempre pela boca. Isso mesmo. E olha quem tá aqui, Judite. O doutor Chad. Eu tô brava, eu tô brava pra Judite. Lá do doutor sempre. Ela tava falando, como é que é o nome do menino? O Scooby. O Scooby. Dando moral pro Scooby. É, que chata essa Judite. Doutor, na minha cara ainda, na minha frente. Não acredita que ela troca, viu? Ela troca. Já foi. É, eu tô percebendo. Já foi, já foi. Já foi, passou. Mas é o seguinte, gente. Hoje nós vamos falar sobre a OdontoCentro, que é uma clínica especializada em todas as áreas da odontologia. E lá você consegue realizar com muita qualidade os seus implantes. Conta pra gente, doutor. Exatamente. Hoje eu trouxe aqui, pra mostrar pro público de casa, a diferença que é uma dentadura convencional, onde o paciente sofre aquela, aquela, a bailarina, né? A famosa bailarina. A prótese não para na boca, aqui pelas laterais entra alimento e tem o céu da boca, né? Então a pessoa que tá nessa condição, é só ligar lá na clínica, parar de sofrer, tá? Nós vamos ir pra esse processo aqui, que são os implantes dentários, tá? Na parte superior, aqui como exemplo, nós instalamos seis implantes dentários, não tem o céu da boca, é 100% firme, não entra mais alimento e o melhor, é um tratamento pro resto da vida, tá? A dentadura, o paciente de três em três anos até menos tem que ficar trocando. Já isso aqui não. Isso aqui é pro resto da vida. Muito bom. Então é uma troca que vale a pena. Vai melhorar demais a qualidade de vida da pessoa. Muito bom. Tanto na mastigação, como na estética, na fonética, no trabalho, no relacionamento. É só ascensão. Que maravilha. É só coisa boa que vai acontecer na vida do cliente. Olha, demorou, hein? Vamos melhorar a vida, gente? Vamos cuidar do sorriso? A saúde começa pela boca. E eu quero apresentar pra vocês, então, a Odonto Center. Agora é o seguinte, doutor. Os telespectadores da Hora da Venenosa que forem até a clínica serão bem atendidos? Sempre. Eu, pessoalmente, diferente de algumas clínicas de franquia, né? Eu vou estar lá pra fazer o planejamento. Legal. E eu vou estar esperando cada um com seu horário agendado. Estamos tomando todos os cuidados em relação ao coronavírus. Muito importante isso aí. Então, paciente atendido de duas em duas horas. Não vai encontrar ninguém na recepção. Uma coisa bem privatizada, entendeu? Muito bom. Vamos passar o telefone, então, doutor? Vamos lá. Qual que é o número? Vamos anotar. É o número 344-6688. Ótimo. No WhatsApp é o 997-44-8866. Isso mesmo. Então, liga pra esses telefones, agende a avaliação, que o doutor Chard vai te atender. Obrigada, doutor. Obrigada, licença. Até a próxima. Obrigada. Ô, Odonto Center. Muito bem, Vivi. Ô, Odonto Center. Obrigada. A clínica do gatão. É só ligar no 344-6688 ou 997-44-8866. Valeu, doutor. Obrigado. Um abraço pro senhor, viu? Obrigada. Ainda tem gente achando, inclusive nozes, que a Anitta fez, sim, plástica. Então, como é que isso junta nessa história? Porque a Anitta teve trombose e foi internada. Aí muita gente achou que ela não foi internada por causa da trombose. Ela aproveitou e inventou essa desculpa pra fazer uma cirurgia plástica. Só que nós já mostramos aqui o vídeo da Anitta, onde ela dançou e rebolou de lingerie, apertando a barriga, as gordurinhas, o bumbum e mostrou que não fez plástica no corpo. Aí o pessoal tava achando que ela fez algum procedimento no rosto. Ela gravou outro vídeo pra provar que não fez plástica. Ficou que era no cérebro. É, então, olha só. Vamos ver o vídeo da Anitta. Tem plástica que não dá pra ver mesmo. Deve ter sido no rosto. Então, por que ela não mexeu o rosto? Aqui, ó. Não é não. Não é não. Não é. Tá bom, ó. Batata da perna pra vocês. Ai! Vai, batata. Vai a outra. Também não foi. Tá bom, gente doida da internet? Inclusive, isso de trombose, deixa a gente sem poder fazer isso por um tempo, hein, gente? De operar. Não pode nem dar a minha telha, fazer uma plastiquinha. Não pode. Mas quando der e eu puder fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Uma papada. Precisa. Meu Deus, eu tenho medo. A Anitta nunca escondeu as plásticas dela. Não, ela não fez plástica, gente. Até porque é perigoso, né? Eu acredito que ela não fez. Mostrou nos dois vídeos e agora nem vai poder fazer, porque se realmente ela teve trombose, é muito perigoso, né, Riva? Então, se ela teve trombose, eu tive um trombone. Você não acredita que a Anitta teve trombose, Judi? A minha boca. Vamos encaixar. Vou me encaixar. Aê. Não, Judi. Aqui. Não fala mais. Fica. Judi. Vamos com a boquinha aí, Judi. Judi, olha bem pra mim, Judi. Olha bem pra mim. Bem pra mim. Retinho, vai, Judi. Alinhamos. Ela fez ou não fez plástica, Judi? Não. Não, não fez. Não fez. Vocês vão me deixar sozinha nessa? Não, ela fez. Você acha que ela fez? Vem que eu vou te contar onde é que ela fez a plástica. Sério? Você acha que ela fez? Na barboleta. Ela tinha uma barboleta, ela quis tirar a barboleta, ela fez plástica na barboleta. Judi, eu não posso falar essas coisas. Não inventa, Judi. Mas é verdade. Judi, não inventa a notícia. Não inventa a notícia. Não inventa a notícia. Aqui é um programa real. Não inventa a notícia. Mas eu tenho minhas fotos no Rio de Janeiro. Mas ela tem São Paulo. Ela é o quê? Ela fez plástica. Fez plástica. Não inventa a notícia, Judi. Não fez plástica. Você tá duvidando, pô? Tô, Judi. Não fez plástica. Não fez plástica. Não tá bom, ué. Tá? Não fez. Eu já perguntei. Mas apesar das polêmicas, ninguém pode negar que a Anitta é marqueteira. Eu queria aprender com a Anitta e com outros colegas que nós temos por aí, né? Isso é verdade. Rapaz do céu. Que fazem e espalham pra todo mundo. Eu não sei fazer isso. Isso, gente. Milhares de pessoas fizeram vídeos com o refrão da música. Aliás, da nova música da Anitta, que é o Desce Pro Play. Inclusive, muitos famosos, tá? Muito. Muito famosos. E claro que a Anitta não ia deixar barato. E gravou esse vídeo junto com o namorado, Gui Araújo. Vamos ali, moçada. Vamos ver como é que ficou a versão da Anitta com o Gui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Roda aí. É a minha guia aí. Faz. Sabe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Dá um nó na mão da gente. Isso é isso, gente. Todas as músicas que tem coreografia fazem sucesso, né, gente? O povo gosta de imitar. O povo é macaco de circo, então, é isso? Sim. A gente gosta de imitar. O povo imita tudo. O Batman, o Homem-Aranha. O povo gosta de imitar. E quando eu era mais nova... A gente precisa fazer coreografia para as nossas músicas. Você sabia que quando eu era mais nova eu queria ser o Zorro e conseguir? É? É. Por quê? Porque quando eu sou o Zorro, então é o companheiro tonto. Companheiro tonto? Quem é o companheiro tonto? É, quem? É, quem? É o Riva. Eu sou o Bernardo. Eu sou o companheiro do Zorro. É o Riva. Boa, gente. Boa. Ai, que boba. É, é o Riva. É o Riva. Feliz da vida. Que difícil essa coreografia, Danita, né? Muito difícil. Bem difícil. É três passos. Mas ela faz um negocinho com a mão. Joga na minha cara, põe a mão na minha cara. É que também, vamos analisar uma coisa aqui entre nós três aqui, né? Ela não tem tempo para isso, né, coitada? Não. Mas não tem tempo. É, é verdade. Ela não veve disso, né? Não veve disso. Eles não vevem disso. Eu acho que vai ganhar um monte, né, gente? Porque já é sucesso essa música. Cantor que quer ser pai, mas quem decide é a esposa. Quem é? Ó, isso mesmo. Olha, essas foram as palavras dele. Zezé de Camargo, que aos 57 anos disse sim que quer ser pai novamente. Mas declarou no programa do Matheus Massafera, lá no YouTube, que não é ele que decide. Ela. Vamos ver. Uma coisa mais fundamental. Filho, vocês falam, Zezé, não? Também. Isso aí também, eu sempre digo para ela. Essa escolha, a opção é totalmente dela. Porque... Ela não tem filho, não? Não. Como eu tenho três filhos e o sonho de toda mulher é ser mãe, eu não posso ser egoísta ao ponto de negar isso. Mas como eu também dei a liberdade para ela, é uma opção da escolha. Eu sempre digo que a responsabilidade maior de um filho é da mãe. A mãe que fica com nove meses gerando, que passa toda dificuldade, que tem que cuidar. Alguma contribuição como pai é muito pequena, né? Diante da função da mãe. Eu deixei... Isso aí, né? Legal, falou a verdade. É, falou a verdade. Discordo. Pai de verdade é responsável e participa. É, mas eu acho que sempre o mais pesado fica para a mãe. Até porque o pai não consegue amamentar. Mesmo que o pai queira amamentar, não consegue. É para a mãe, né? As pessoas não dividem mais. As pessoas têm que entender o seguinte. Pai, hoje, né? Ah, tem que ser pai, tem que participar. Pai tem as mesmas responsabilidades que a mãe, acabou isso. E você é um excelente pai, pode falar... Claro, é que... Eu estou a mamar para as crianças. Todo mundo sabe que Guilherme Rivarola é um pai com aço, né? Guilherme é um excelente pai. É um pai com aço. Então, ele é um exemplo. Mas assim, a gente sabe que por mais que o pai participe, a mãe sempre fica com mais pesado na hora de cuidar do bebezinho, né, gente? Mas é isso que eu estou dizendo, Cecília. São os homens que têm que fazer isso mudar, porque senão é fácil fazer filho e jogar responsabilidade para a mãe. Tem mães que são verdadeiras heroínas e guerreiras, que passam por isso sozinhas. Pai não tem que ajudar. Pai tem que fazer tanto quanto a mãe. E acabou, não é uma ajuda. É filho teus, tem que fazer. Boa, Riva! Muito bem. Você sabe trocar fraldas? Aplausos, gente, para o Riva. Quem? Muito bom. Você sabe trocar fraldas? Eu? Eu sou o maior trocador de fraldas. Nessa época de inverno, eu gostava de fazer aqueles pacotinhos, assim, de embolagem. Sim, podia me dar mamão, então? Hã? Podia me dar mamão? Não, não vou trocar teu pai. Não, nem a tua. Não, o Riva Paizão. O Riva Paizão, parabéns. Mas por isso que eu falo, assim, as pessoas... Ai, pai, pai ajuda. Pai ajuda os cambais. O pai tem que fazer, porque tem uma esposa ali que precisa, a todo momento, dessa... De estar junto. Tem que ser dividido tudo. Para com essa palhaçada. Ah, é. Isso não é fácil, né? É. Faz e cria, né? É, maravilhoso. Mas poucos pais iguais a você, hein? Mas tem que ter mais, não iguais a mim. Eu, de verdade, eu conheço uma meia dúzia. Você conhece? Porque tem uns da quinta série lá de cima que eu vou te contar a verdade. Vou te dizer, viu? Tem um pai japonês aí que eu vou te contar. Ah, mas... É uma mãe. É uma mãe. Não é um pai, é uma mãe. É? É ou não é? Não é, né? É bom. Ele é bom, ele é bom. É bonzinha. Ele é bom, gente boa. É bonzinha. Gente fina pra chuchu. Ruim foi o cachorro que não comeu a rapida. Isso. Ruim é a cobra. Meu Deus. Que não picou o cavalo que levava a parteira. É, é isso aí. Sabia que ele nasceu na plantação de tomate? É? É. Por quê? Por isso que ele adora tomate fruto. E pelo jeito, a Graciele quer mesmo engravidar. Mas o Zezé de Camargo, ele não era vasectomizado? Sim, mas não revelou. Ela revelou que está fazendo um procedimento pra engravidar, mas negou o uso de hormônios. A Graciele respondeu uma seguidora e explicou como funciona o processo, já que sim, o Zezé de Camargo é vasectomizado. Ela disse assim, ó, que é um processo que faz uma punção e congela os óvulos. E disse também que se prepara para uma gestação, cuidando bem da alimentação desde o ano passado. Então, eles estão nesse processo aí pra ver se a Graciele... Ele congelou os óvulos? Ela, né? Ah, que susto! Homem não tem óvulo. Mulher tem óvulo. Homem não tem óvulo, não, né, gente? Claro que não. Gusta nada, Judícia? Tem uns que falam assim, não me espreme que eu ovulo. Ah, como? Aí é outro tipo de conversa, né, Deus? Aí é outro tipo de conversa. Ah, mas tem que ver isso aí, porque o homem, depois de um certo tempo de vasectomia, como não dá vazão aos espermatozoides, o corpo para de mandar a informação para produzir. É, mas eles estão em tratamento, né, gente? Provavelmente ele tem que tomar hormônio de novo para voltar a produzir. Provavelmente sim. Vamos aguardar. Será que vem um camarguinho aí? Um de camarguinho? Um dentinho de cavalinho? Um dentinho de cavalinho? Eu acho difícil. Você já pensou, gente? Se a Graciela engravida, a Cleo Loyola, que tipo de vídeo vai surtar? E falando em Cleo Loyola, ela tá viva? Tá. Faz tempo que a gente não vê ela. Então, eu tomo um vídeo dela aí pra soltar, mas é que a gente achou que tava muito surtada. A Mari, inclusive, vai somar. Mas se querem, a gente traz. Eu tenho. Claro, óbvio, né? A Mari, eu achei uma foto dela, é impublicável, né? Achou, não dava. Não dava pra colocar a foto dela. Tem coisa que não dá, né? A Cleo às vezes se passa. Mas eu tenho lá os dois videozinhos. Na manga? Na manga. Mas dá pra trazer amanhã. Quer vídeo da Cleo amanhã? Claro. Ih, pronto, cara. Eu tava pedindo vídeo. Se o cara pedir um vídeo do ET, a maluca vai colocar. Por que você não quer um vídeo da Cleo? Ah, porque ela é muito chata. Me dá uma justificativa. Porque ela é chata. É engraçada. Prausível, aceitável. Ela é engraçada. Porque ela pode processar a gente. Pode nada. Por quê? Mas eu odeio assim mesmo. Ah, Judite, não é só o que você gosta. Me erra, Cecília. Me erra. Esse programa é teu? Não é só o que você gosta. Tá vendo lá? Olha a vinheta. Olha a vinheta. Veja aqui que o pessoal vai... Ela não quer mostrar a Renata Aragão. Ela não quer mostrar a Cleo Loiola. Ela não quer mostrar a Mayra Cardi. Eu vou trazer uma notícia da Mayra Cardi pra fechar esse programa só pra te contrariar. Sai fora! E vai ser um vídeo de oito minutos. Tá bom, você vai passar de ano. Ei, Riva, tem edição. Olha, e tem mais famosa querendo ser mamicha. Sim, sim, sim. Aliás, gente, nós já falamos desta mulher aqui, que é a sertaneja Simone. Ela já tinha revelado que tava fazendo regime, tava tentando emagrecer, pra que ela pudesse engravidar. Cês lembram, né? E agora ela confirmou essa informação numa entrevista pra amiga Lorem Prota. Lore é do outro grande, vamos falar. É, do Santana, do gigante. Vamos ver, vamos ver a Simone. Que gigante. Gigante. Mais um não, a menina. Mais um menino. Eu quero dizer pra você o seguinte, em primeira mão, que eu tô tentando já com o meu esposo, mas o dever, né? Eu vou passar pelo psicologista, né? Pra ver se tá tudo ok, bonitinho. E aí, o dia que Deus quiser mandar, amém. Amém. Porque eu já tô com três, né? Não dá mais pra ficar brincando. Uma gestação demora nove meses. 30, 30, 30, 40, começa a apertar, né? Então a gente começa a pensar um pouquinho mais em aumentar a família, enquanto tá dentro. E agora, pra finalizar, eu queria te perguntar... Pra finalizar, já acabou, né? Acabou. Então será que o Henry, o Henry vai ter uma irmãzinha, uma irmãzinha? A Simária que não tem filhos, a Simária tem? A Simária tem, a Simone tem, as duas tem. A Simone tem o Henry, mas o Henry quer um irmãozinho ou uma irmãzinha. E o Cacá e a Simone estão trabalhando nesse projeto. Aliás, acho que trabalham bem nesse projeto. Ah, acho que estão usando muito saquinho de chá, né? É, saquinho. Saquinho de chá. Aquele kit que ela ganhou, a Simone ganhou um kit... Com os algemas, mano. Apimentando, na alunização. Ah, mas agora na época do filho é difícil engravidar. Por quê? Por quê? É rápido de burro, né? É preguiça, as pessoas vão dormir de pijama. As pessoas não querem fazer as coisinhas, precisam de tomar banho. Porque conforme levanta a coberta, entra um gelinho, né? Outros tomam banho de caneca, entendeu? Não lavem o cabelo. Não lavem o cabelo. Meu Deus, que dificultado o inverno. É tipo o rabo de porco, hein, coi? Mas, gente, no inverno dá mais preguiça mesmo, né? Atenção, bomba, 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 Brasil. Bomba, 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 Brasil. Marcos Mion. O homem das mil faces. Brincadeira. Resolveu mandar apresentadores pra Roça da Alba. Tá certo. Pô, gente, vocês viram isso. Tá certo. Ela não vai deixar. Eu acho que ele tá certo. Tem apresentadoras aí que eu não mandaria pra Roça, viu? Eu mandaria pra Lapa. Por que pra Lapa? Lapa. Lapa. Cidade bonita. Cidade. Lapa. 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 Ah, Lapa. Lado. Crevo. É, se eu conseguir continuar nessa rua aqui, lá pra baixo, tem um molde. Vamos falar do Minhão ou não vamos? Não. Seguinte, o Minhão já tá esperando novas crenças. E declarou numa live com a Ana Rickman, nossa colega de emissora, sobre a nova edição da Fazenda. E disse quem ele mandaria pra roça. Gente, são dois ex-colegas do apresentador. Vamos ver o vídeo, roda aí. Roda o vídeo. O que aconteceu aqui na roça? Eu... Ai, meu Deus! Ué, vou ser apresentador da Fazenda, que é a Fazenda Mionzeira. Ó, então já sei. Você me deu uma dica boa. Você me deu uma dica boa. Eu vou mandar pra roça, com todo respeito, o Brito e o Justus. Ó, e aí a explicação é a seguinte... A explicação é a seguinte... Irmãos... Suou até a mão, gente. Pera aí, suou até a mão. Vou falar. Irmãos... Legal. Parabéns. Sou grato por tudo que vocês construíram. Firmeza. Tudo ótimo. Mas agora, ó... Chispa! Chispa que é minha vez agora. Agora o programa é meu. Então vocês dois, ó... Vai pra roça, direto. Manda os dois sair daqui. Pronto. Fechou? Nossa, tu saiu guindo nessa. Aí eu já mandei logo uma chap... Meu, ó... Já mandei uma chapuletada. Mandei os dois pra roça. Só pra dar audiência, hein? Eita! Meu, meu, tá ao vivo aqui com a gente. Oi, tudo bom, meu? Tá aí pra pintar, tudo bem? Que história é essa de mandar o Justus e o Brito pra roça? Ah, eu mando beijo, meu. Não tenho medo, não. Aqui é fogo no feino. Fogo no feino. Posso ser bem sincera? Na minha opinião, você é o melhor apresentador da Fazenda de todos os tempos. Porque o Justus era muito sério. Você é muito modense, tá, meu? Você é muito modense, tá, né? Puxa saco, mano, papita essa mina aí, mano. Muito puxa saca de você, meu. Não, meu, você arrasa. Você arrasa na roça. Aliás, já recebi carta do Mion, porque eu já estive na Fazenda e o Mion mandou uma carta no meu nome. Ah, tá? Né, Mion? Né? Que nós já estivemos lá. Verdade, verdade, meu. Ela falou que você errou o português. Verdade, meu. Tô indo embora já, meu. Mion, muito obrigada pela sua participação. Ainda bem que nós não vivemos de imitar o Mion, né? Meu Deus, eu tava pegando, hein? Eu tive de imitar o Silvio e você do Mion, porque olha... Obrigado, meu. Você é muito gentil, meu. Ei, Mion, hein, Mion, tá tudo certo? Como é que tá a expectativa lá pra Fazenda? A audiência tá caindo, meu. A audiência tá caindo, meu. Vamos, vamos. Cai, cai, cai. Eu vou, eu vou. Cai é, eu cai é. Tchau, derrubamos o Mion. Daqui a pouco. Derrubamos o Mion. Lá vamos conhecer um novo integrante da família... Não! Da mais... É. Dela? Será? Sim. Não! Coragem, Riva. Conta. Conta, Riva. Tô de choque. Travou. Travou. Conta, Riva. Quem é ela? Travou, coitado. Por quê? Intervalo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ele é muito carente. Chama o nego do Morel, hein? Ibarole. Ibarole. Chora, coração. Yeah, 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 yeah. Chora, coração. Passarinho, magaiola. É isso aí, galera! Vamos, Judi! Voltamos! Nossos amores que estão em casa nos assistindo. Muito obrigada pela audiência aqui na Hora da Venenosa. Eu, Judi, que é o Ibarole. Estamos muito animados! Estamos te animando! O que é isso? Ué, que cornice é essa, Chico? Ai, gente, que chato. Que deprê. Além da pessoa vir tomar banho fedendo aqui, ainda fica deprê. O quê? O cara tomou banho de caneca, pô? Quem que tomou banho de caneca? O Riva Reves. O resto do Riva Reves? O banho foi muito rápido, né? Olha a tristeza que ele tá. Não limpou direito. Ai, meu Deus, Judi. Vamos, Riva. Vamos. Tem tanta coisa pra gente falar ainda hoje. Fica nessa lenga-lenga aí. Vamos, Geraldo Luiz. Sertanejo anuncia filme sobre a sua história de vida. Isso mesmo, gente. Foi durante a live, em homenagem ao irmão, o Leandro, né? Que o cantor Leonardo fez essa revelação. Muito emocionado. Muito emocionado. Atenção. Com vocês, mais um pedacinho da live do Leonardo. Roda. Nesse filme, não aprendi a dizer adeus. Que vai contar toda a história desses dois capial que nasceram aqui na roça. que conseguiu chegar longe. Que conseguiu chegar longe. É. São coisas que eu penso até hoje. São coisas inacreditáveis. Onde a gente chegou. A gente olhava um pro outro. A gente ria muito. E se abraçava. Meu irmão, onde é que a gente foi chegar, cara? Olha onde nós estamos. Perto de quem? Olha esse cara conversando com a gente. Então... Foi uma... Foi uma história muito bonita. Que será contada nesse filme. Obrigado, Prudência. Por estar conosco. Nessa caminhada. Que nunca vamos aprender a dizer adeus. Então, gente. Foi um dos momentos mais emocionantes aí. Da live do Leonardo. Onde ele lembrou com muito carinho. Do irmão do Leandro. Mas agora é o seguinte, gente. Segundo o site Fuxico. Vocês sabiam, gente. Que em versão virtual. O Leonardo ganhou o título do rei das lives? Sério? Sim. É, eu já vou te dizer. Porque ele tá muito legal, né? As lives do Leonardo. Geralmente muito engraçado, né, gente. Tem que fazer arte. Tem que colocar na cabeça de Cecília. Tem que fazer arte. A Judite é só porrada. A Cecília tem que fazer arte. Meu Deus, gente. Você quer toda a atenção do mundo. É só pra mim. É uma inveja, né? É como essa cobra, né? Ai, que coisa, gente. Já vou te rica. Ô, Morgana. Você falou não, já vou te rica. Você já tem a tua foto aqui, Judi. O que custa me deixar dentro do leãozinho ali, fazendo... Mas eu que queria entrar dentro do leãozinho. Põe o leãozinho aí, gente. Põe o leãozinho aí pra mim. Aqui, ó. Eu que queria... Deixa eu fazer... O leãozinho é meu, tá, Judi? É meu momento. Pega esse leão e... Cadê o leãozinho aqui? Meu leãozinho, meu momento. Meu momento. A Judi já é muito chumenta. Ela quer tudo pra ela. Vocês duas terminaram a palhaçada? Eu não ia ter. Não vai ter mais um leãozinho pra mim? Enquanto o Baiano não virar a câmera pra você, não vai. É difícil, isso aqui virou zoológico. O corno do lado e a jaguatirica do outro. Não dava pra fazer o leãozinho, viu? Travou o leãozinho lá. Bem feito, bem feito. Nossa, sua inveja, Judi. Você quebrou a máquina. Eu tenho... Olha o meu voz. Tem até o ruim, né? Ah, mas que filme lindo que vai ser, né? Lindo, é. Realmente, às vezes a gente tem que olhar pra trás e falar onde nós chegamos, né? É. Onde conseguimos e ser gratos. Muito legal isso. Isso mesmo. Não, não, não. Não, e a carreira do Leandro e Leonardo foi sensacional, né? Foi ótimo. E se eles precisarem de uma consultoria pra filme, fala comigo. É, porque eu já fiz filme, já. Já? Já fiz filme. Já queimou bastante filme. Já queimou filme de todo mundo, né, Judi? Queima bastante filme. Isso é todo dia. Queima diariamente. Momento Fufura. Com a nova integrante da família da Bruna Marquezine. Gente, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Eu não vou mais trazer a notícia da Marquezine aqui no programa, porque o Riva fica muito chato. Põe uma nova pessoa entre nós e quer o quê? Tá? Eu não vou falar do Enzo. Eu não vou falar de ninguém. É que a Bruna Marquezine... Ó o Nelinho aí, ó. Nelinho, nosso boi. Meu Deus, gente. Que chato esse rio, Riva. Não dá pra falar da Marquezine, que ele fica carente. É um cachorro. Ah, é um cachorro? É, a Bruna não para de mostrar vídeos com amor. A sua nova cachorrinha, a coisa mais linda. Olha lá que graça, gente. Não é uma cabela, não. Vamos lá, Fufurão. Perfeita. Que ventotinha de lá. Olha que amor. Que é uma golden retriever? Essa bundinha que rebota. Daqui. Peguei de novo. Vai lá. Essa bundinha. Quero esse que faz barulho. Me dá. Que isso, amor? Ai, filha. Ai, filha. Ai, hehehe. Ai, filha. 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 O nome do cachorro é Enzo ou Neymar? Amora. É Guilherme. O nome desse cachorrinho é Enzo ou Neymar? É Amora, é uma menina. Guilherme. Guilherme é o nome do cachorro, né? É menina. Rivinha. Rivinha. É Rivinha, então. É Rivinha. Amorinha. Gente, que fofa. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Acho que a raça mais que ficou com o noco que tem, né? Queria saber quem tem aquele cara que tava na piscina. O pai dela deve ser. É o pai. Deve ser o pai. Não, presumo que seja, porque senão eu não vou dar mais notícia disso. Presunto que seja. Eita. Começou. Começou. A tia Zona lá. Alguém pega a minha máscara, por favor. Eu fiz teste ontem, deu negativo. Não tô com corona, graças a Deus. Tô sabendo. Graças a Deus. É a minha máscara. Quanto, pelo menos, não. Põe a minha máscara aqui. Mas uma fofura, né, gente? Vídeo de cachorro é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. É isso aí. Vamos em frente. Ela foi assim grande. Sabia que agora é carnaval? Hã? Sabia que é carnaval? É? Porque a Cecília perdeu o rebolado. Não perdeu o rebolado, gente. Me deu uma tossinha. Que tem problema? Esse problema de friagem que depois me gera dó. Ih, pronto. Não lavo o cabelo, problema de friagem. Desliga o ar-condicionado. Gente, quem falou que eu não lavei o cabelo? Você. Não faltou água na minha casa. Judi, ela me falou. Falou. Eu falei que se tivesse um frio danado desse, eu não ia lavar o cabelo. Nós já sabíamos. Agora imagina se fizer uma festa e reunir. Vamos dar a notícia que o pessoal de casa quer saber. A Cecília, a Conel, a Luana e o Naka. Minha nossa. Quem é o cachorrinho mais curioso do mundo? Então, Riva, na verdade eu não tenho muita certeza. Mas a dona desse cachorrinho, que a gente vai mostrar agora, ela gravou um vídeo pra provar que pelo menos o pet dela é muito curioso. Ele é tão curioso quanto a Judite. Caraca, vou que tô dançando agora. Fez a mesma cara da Judite o cachorro. Vamos ver. Muito linda, né? Olha a cara da Judite, esse cachorro. Judi, olha. Faz, Judi, faz. Faz você a cachorrinha, Judi. A quem, cara? Olha. A Judite é desse jeito. Olha lá, a Judite é desse jeito. A gente tá falando, ela vem e é. Olha lá, olha. Ó, igual o cachorrinho. Fofura, né? Muito fofo. Foi demais, né? Eles prestam, assim, uma atenção na gente impressionante. Morri. Verdade. Ai, gente, deixa eu mandar beijo. Dá tempo rapidinho, se que eu esqueça? Vai. Olha, vai beijo para o John, Dog MC, que é o filho da Sueli Souza. Um beijo pra você, querido. Também pra Simone Klug. E aniversário essa semana, gente, foi da Marcela Correia Walter, que é filha da Priscila Batista. Um beijo pra vocês, queridas. Marcelo Lima Aparecido. Um saldo pro Marcelo, que ele tá me cobrando. E tá aqui com muito carinho pra você. E o Egon Henrique, também está no aniversário essa semana. E ganhou de presente o filhinho dele, gente, o Tales Miguel. Egon. Beijo. Egon. Egon. Egon, felicidade. Egon, Egon. Nosso amigo, um beijo pra vocês. Beijo pro Egon. Egon. Egon, nosso ex-amigo agora, né, Diz? É verdade. A bola vem entrando pela... Egon, 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 Egon. Mais um gol brasileiro, só da Rick, Egon. Gol de quem? Do jogo que você tá narrando aí? Do jogo dos nossos amados telespectadores. Tem gol onde? No jogo onde você tá narrando. Vai, vai, vai. Narrando o jogo por aqui, ó, por aqui, avisa aí. Tem gol, Edgar. Tem gol aonde? Aí onde você tá narrando. Nunca mais eu faço o tubo da minha vida. Eita! Irmão encalhado de famosas. Mostra o zingado em live. Então, falando das lives aí que aconteceram no final de semana, foi na live da Simone Simária, em comemoração ao São João. Só que as cantoras fizeram uma live familiar, Riva, só pra família. E surgiu muita coisa legal. Inclusive uma dancinha estranha do irmão das meninas, gente. Olha só o comentário delas a respeito dele. Ele deu um show de dança. Vamos curtir. Não filme essa miséria, tá colocando. Ó, a minha faculdade de riso em casa. Ô, paixão. Vamos pra dançar, caladinho, caladinho, agarradinho. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Iê, 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 iê. Vem de olhar o seu destaque, estou sem costume. Gente, que coisa gostosa. Quero vontade de te ver. Tchau! Preparados? Olha o sucesso aqui no Brasil! Adorei, gente! Parecia horrível. Iva, o importante é ser feliz. É ser feliz. É ser feliz. Momento reflexão. Simples assim, gente. Deixa o menino te divertir. Não, é bacana a dança dele. Eu curti, curti. E mais engraçado que a dança dele, eu achei a risada da Simone. Ela falou que por isso que ele não acha namorada. Quem que vai namorar um caboclo louco daquilo? Vai ser louco, eu aprendi em casa. É muito divertido, né, gente? Muito legal. Olha, mas teve show de novos talentos também na live das sertanejas. Teve, gente. Tudo por conta da filha da Simária, que é a Giovana, de 7 anos. E também do filho da Simone, o Henrique, de 5. Eles aprontaram, gente. Fizeram uma parceria linda com a música das mamães famosas. Vamos ver. Você tá pedindo pra eu morrer? Amor eco, amor eco. Se você voltar, eu saio do pé. Amor eco, amor eco. Os dois têm talento pro negócio. Sim, combinou a voz, né? Combinou as vozes. Casou, casamento de vozes, muito bonito. Muito bom. Igualzinho o nosso aqui. Se faz um Sandy Júnior aí? É igual meus avós, eles também casaram com as vozes. Os avós casaram com as vozes. Pois então, uma gracinha. Achei bem fofo. Show de bola. Muito legal. Muito legal. Vamos encerrar, então, a nossa Hora da Venenosa de hoje? A gente queria mais. Voltamos amanhã às 11h50 com o nosso Balanço Geral e depois Hora da Venenosa. Beijo no seu coração. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, minha gente. Sorte e paz pra todo mundo. É louco. Vem aí a novela escravizada depois dos mutantes. Mais da live. Vem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.